E aí, galerinha, beleza? Alexdex na área, rapaz, não me deixem achar VSS e XM8 God Steam, tá voando, está em desenvolvimento, precisa melhorar muito, tá bem devagar assim, a velocidade de voo, beleza? Mas não me deixem achar VSS e XM8, já deixa o like aí, bora voar galera, bora dar uma voada aqui, a gente vai matar algumas galerinhas aí, o pessoalzinho que aparecer, já se inscreva no canal. A God Steam está desenvolvendo o Flyhack, rapaz do céu, devagarzinho voando assim, já está muito apelão, eu imagino só daqui a alguns meses, se eles conseguirem desenvolver essa função do mod, rapaz, eita! Tô falando um pouco baixo, tem gente aqui na minha casa querendo dormir, descansar tranquilo, olha só, vou parar de voar agora, não, não vou parar de voar não, vou continuar voando, vem aqui, desativa aqui e bora andar o mapa, pode perceber, tá andando sim no mapa, mas está bem devagar ainda, tá voando devagarzinho, mas já dá pra amassar, já dá pra amassar bem o mapa. Tô testando várias e várias formas de jogar com esse Flyhack aqui, eu tô achando muito legal, só precisava voar mais rápido, e tipo assim, umas três vezes mais rápido já estava bom, e o que precisa também é você poder descer um pouquinho, descer o tanto que você quiser, eu posso descer de qualquer altura sem levar dano de queda, é só ativar o Ghost, Fantasma Hacker ali, ó, e tá tranquilo, dá pra descer sem levar dano de queda, mas seria bom a gente controlar, né, quer subir mais, descer, quer ir devagar ou depressa, seria uma boa. Lembrando que estamos em versão de teste, então é totalmente compreensível, né, tem muita coisa a ser feita ainda, já peço aí, deixa o like e se inscreva no canal, se não é inscrito, com certeza, né, olha a altura que eu já tô, galera. Testei várias e várias armas, as melhores armas que está tendo nesse mod aqui, nessa função do mod, as melhores armas disparado está sendo a XM8 e a VSS, porque eu tô conseguindo matar o pessoal de muito alto, mesmo eu estando muito alto, tô conseguindo matar a galera. Estamos subindo devagarzinho, tranquilo, tá, Mac, deixa eu parar de subir, agora ele começa a descer bem devagar, bora andar no mapa aqui, galera, ó, pode perceber, ó, tá andando bem devagarzinho, tranquilo, tá bem alto já, rapaz, tem que melhorar também a parte de trocar de arma, porque não troca normalmente, a gente tem que fazer uma gambiarrinha aqui, ó, pra ver se trocou, agora trocou, ó, fazer uma gambiarrinha aqui, tem que ir, normal, 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 são coisas que vão evoluir, assim eu acredito, né, a altura que eu tô, mano, dá pra controlar bem devagarzinho, você aperta a direção que você quer ir, já era, aperta a direção que você quer ir, e aperta o botão de pular, aí ele vai, na direção que você precisa, fove tá ativado, 360 graus, aqui eu já tô descendo, já dá pra reparar a diferença de altura, mas eu tô achando muito legal, cara, muito legal mesmo, eu falei, ó, se voar umas três vezes mais rápido, do que é isso daqui, mequizado, mano, aí fica bom, aí fica muito bom, tropinha, a altura que eu tô, tô acima do dirigível, quer dizer, eu tô bem acima, aqueles lá embaixo, lá no momento é boot, porque eu tô, porque eu tô numa liga muito baixa ainda, na ranqueada, mas com certeza, com players reais, vai funcionar também, tanto que eu já matei alguns, os caras ficam telando, deve ficar meio, meio bravo com a gente, com certeza a gente vai achar algum player pra matar, agora mesmo a gente encontra, precisou recarregar, posso descer ali no lugar bem safe, bem de boa, pegou a linha e já era, é, rapaz, eu acho que dá pra garantir uns pontos, agora vamos ver a questão do banco, vai vir bravo, ou agora o Steam vai segurar, tem que ter fé, isso eu tenho, estão voando no mapa aqui de boa, só HS, do bravo, galera, dá uma força aí, recomendo muito, mod God Team, essa função aqui vai ser desenvolvida ainda, muita coisa com certeza vai mudar, se quiser utilizar outras armas, é, eu recomendo que voe mais baixo, isso aí, voa mais baixo, que com outras armas vai funcionar, outra arma que funcionou também legalzinho, foi a CAR 98, o que eu não gosto muito da CAR, era o tempo de recarregar, ou sei lá, a, a WM funcionou bem também, mas nem tanto, igual a XM8, e VSS, ó, pode ver, tô saindo da safe, vamos voltar pra safe, aperto pro lado que eu quero ir aqui, ó, no controle, e aperto o botão de pular, beleza, já tô indo pra safe novamente, 28 vivos no total, contando comigo, aqui ó, isso aqui é pra segurar a ponta, tio, não tem erro, e azul crinal, os azul crinaldos, eita, já deixa o like aí, meu pessoal, vamos que vamos, decidi gravar essa partidinha aqui, na verdade, eu já tinha matado um ou dois, né, mas não tem problema, tá voando alto, os rack tão voando, será eu que tô drogado, tá voando alto, tirei, vamos embora, bora, bora, os caras não entendem nada, aí é fácil, cara, se voasse três vezes mais rápido, pra frente, pra trás, pros lados, tal, o que que é isso, muito melhor, com certeza, ó, e eu tô descendo, pessoal, tô descendo bem devagarzinho, tal, já garantiu o meio da safe aqui, esperar o gás fazer o trabalho dele, se eu precisar descer, tá muito fácil, só ativar o ghost, e descer, tira o fly, problema resolvido, recomendo só ficar de olho, na safe, entendeu, na safe, olha o tanto de vivo ainda, é que eu tô em prata, prata 3 ainda, acabou a bala, a gente troca aqui, ó, eu podia ter pegado mais bala, mas tá bom, será que a massa tem mais um vivo, e é isso aí, pessoal, vou descer, olha que tranquilidade, parceiro, nem precisei lutear tanto, assim, é só o loot inicial da partida, e é isso, só bora aqui, bora, então, pessoal, é isso aí, queria só atualizar e mostrar a vocês as funções, tal, essa função, na verdade, de voar, tô achando bem legal, resolvi gravar esse videozão aí pra nós, tamo junto, e já quero agradecer a todos vocês que participam das lives, o pessoal já vem adicionando, participam das lives aí da Alex Dex, muito obrigado, tamo junto, fui pessoal, valeu!